Alô, alô, bom dia! Hoje é quarta-feira e estamos a caminho do escritório. Hoje tenho um parceiro que se esqueceu do carregador no trabalho ontem. E como o Tommy fica às quartas-feiras em casa, temos que dividir o carregador hoje. Então vai comigo para o escritório, porque senão não consegue trabalhar. Já aproveitámos também pelo caminho, porque da minha casa até ao escritório é mais ou menos 20 minutinhos a pé. Aproveitámos para tirar umas fotografias, que hoje já que tenho o Tommy aproveito. Acabámos de chegar, vou agora ligar aqui o ar-condicionado porque está muito quente aqui. A vantagem de ter luz natural é muita, mas depois também temos muito calor durante o dia, aqui no estúdio principalmente. Ali nas zonas comuns já é um bocadinho diferente. O Tommy também já está ambientado, dá-lhe ali uma meseta para ele trabalhar. Estou a usar um dos meus looks favoritos, que são estas calças que são ultra confortáveis, que eu tenho da H&M, que são calças de alfaitaria e são assim mais larguinhas. São muito confortáveis e ficam sempre bem. Este top de malha básico da Zara e depois os meus com força também, porque lá está, viemos a pé e eu queria vir o mais confortável possível. Depois prendi assim o cabelo, apesar do de ter lavado hoje, estava assim numa vibe de apanhar o cabelo e acho que fica giro. Vejam só a diferenciação de luz de ali para aqui, porque o tempo está assim bem encoberto novamente, então até fiquei com receio de apanhar-me orgulhosa. Já estamos a aquecer a comida para almoçar, mas penso que vamos para casa a seguir. A dor que eu sentia no braço começou a estender-se para o pescoço. Estou a ficar super mole, estou-me a sentir assim meio febril também, dor de garganta. Então, eu nem trouxe medicamentos, não trouxe nada, nem me lembrei disso. Podia ter trazido, obviamente, e fazia sentido tomar um banaron, mas estou-me mesmo ultra estranha. Estou, acima de tudo, muito mole e com dor de corpo. E, portanto, devemos regressar para casa para eu também tomar a medicação e também estar um bocadinho mais confortável e à vontade, se me aprecia deitar um bocadinho. Mas espero melhorar. Não queria nada ficar de cá, e queria mesmo, pronto, consegui fazer tudo o que queria a nível de edição. Já consegui grande parte a nível da intro e já comecei também a editar o primeiro vlog, mas é uma coisa que também eu posso estar deitada e vou fazendo aos bocadinhos. Mas pronto, vamos ver como é que corre. E para os mais curiosos, o almoço é simplesmente o que restou ontem no jantar. O Tommy foi buscar um bocadinho de arroz, porque não chegava para os dois. Estás a adorar o nosso setting ultra romântico? Temos aqui uma luz quente para o nosso setting. vocês não têm a noção do quão aquele comprimido me fez bem, juro eu pareço outra pessoa estou praticamente com o vlog terminado de editar fiz também um reelzinho um reel se disparate um story para anunciar que o vídeo irei a sair hoje às 19 horas e assim fica já o template feito também vocês reparem só essa minha cadela não tem melhor vida sério, não sei lidar eu estive aqui a editar e quero uma edição toda bonita para vocês, então estive aqui a elaborar algumas coisas é sempre difícil quando vocês fazem um template de raiz, editarem pela primeira vez com esse template para perceberem também um bocadinho como é que vai ficar a nível estético toda a dinâmica do vídeo portanto, acaba sempre por ser um teste que demora muito mais tempo do que vocês já terem um template pré-definido criado por vocês ou não e depois colocarem só as gravações portanto, este primeiro é sempre o pior depois já é mais automático para além disso recebi aqui umas novidades incríveis estamos a fechar umas coisas para o Natal na marca do Bainas Rochinha e sério, estou em êxtase fiquei muito, mas muito feliz com o resultado final dos protótipos que nós recebemos nós começamos sempre assim protótipo digital com as nossas personalizações e com tudo aquilo que nós queremos fechar nas peças depois vamos ter então a segunda fase que é recebermos o protótipo físico para confirmar se está tudo ok e aí começamos a fazer aprovações ou seja, fechar se isto fica assim se não fica, se fazemos uma pequena alteração etc, mas normalmente a minha equipa é maravilhosa e nós conseguimos logo normalmente acertar a primeira, a segunda fica fechado portanto, eu estou muito entusiasmada vai ser um produto completamente diferente quando chega o Natal It's Our Jam nós literalmente nascemos em dezembro de 2019 a marca, portanto nós caprichamos mesmo damos tipo tudo no Natal então eu estou muito entusiasmada porque vamos entrar num novo segmento este ano e portanto vai ser um novo caminho para nós são curvas de aprendizagem e eu estou muito ansiosa para que vocês vejam tudo estou muito ansiosa com o processo estou a adorar é uma coisa completamente fora da caixinha e estou mesmo muito, muito feliz deste percurso que tenho tido com a marca e da equipe fantástica que tenho então estive aqui a alinhar umas coisas com eles uau, yeah fuck yes fuck yes acho que vai a gente fazer esses lançamentos separados yeah eu vou fazer para termos também dois momentos e acho que as pessoas vão amar como eu vos tinha dito eu hoje vou ter jantar com as meninas e felizmente melhorei a 1000% o café fez muita diferença tomei a medicação fiquei um bocadinho quietinha depois vi um café e foi tira e queda resultou mesmo muito bem e vou agora só dar um jeitinho na minha make já estou assim um bocadinho oleosa no rosto e o meu cabelo também está sem forma absolutamente nenhuma bom dia maltinha oficialmente quinta-feira e ontem acabei por gravar muito pouco à noite porque honestamente queria estar com as minhas amigas e conversar e estar mais à vontade então só fiz assim uns clipes rápidos hoje estou-me a sentir bastante melhor já me sinto normal praticamente só me dói um bocadinho ainda o braço e vou agora muito rapidamente fazer alguma coisa para comer ao pequeno almoço estive no meu computador já a responder umas coisas de manhã e a minha ideia como vou almoçar aos meus avós relativamente cedo porque eles também almoçam sempre por volta do meio-dia meio-dia e meia porque eu não sei se vocês se lembram mas eu tinha todo o escritório cheio de coisas para organizar e arrumar a nível de roupa e eu sou mesmo sincera ainda não peguei em nada portanto eu só tenho fechado a porta e ignorado aquele facto que tem ali imensa coisa para organizar e arrumar e para além disso este fim de semana nós já tínhamos marcado há algum tempo acho que já desde maio, junho que tínhamos marcado fazer um fim de semana de vizinhas e portanto eu, a Glória e a Cata porque a Cláudia infelizmente não consegue ir vamos as três para o Algarve um fim de semana fazer uma coisa assim bem chill só de meninas e portanto eu vou ter que fazer mais uma mala e honestamente já não me lembrava a Cata a Cata Bem, já estamos a caminho dos meus avózinhos, está aqui a Cata, eu não consigo ver nada porque só que eles são polarizados, então o ecrã fica todo preto. E temos aqui o D-gesto, de isolar e desto, ele está um bocadinho triste, porque ele não gosta de ir lá atrás. Acabei agora de chegar a casa e trouxe umas coisinhas muito boas, da hortinha dos meus avós, vou-vos mostrar o que é que eu trouxe, trouxe uns ovinhos, como vocês viram, é um espacinho muito especial e eu tenho o privilégio de ter estas coisinhas biológicas, que são os meus avós que acabam por colher e plantar e, portanto, trouxe, então os ovinhos das galinhas, trouxe seis para nós cá em casa e outros seis para a mãe e o Tommy e os meus avós normalmente dividem entre nós as três, ou seja, a minha mãe, a minha irmã e eu. Então, portanto, elas também levaram a sua parte, trouxe também um bocadinho de abóbora para depois fazer sopa e trouxe uns tomatinhos e são super engraçados porque são tomates verdes. E depois trouxe figos, que é a minha fruta favorita desde sempre, eu adoro figos, trouxe esta qualidade que são os figos mel, porque eu não sei se vocês sabem, mas estes figos eles são tão docinhos que o rabiosque deles quase que sai mel, então chamam-se os figos mel. E eu aprendi isto hoje com o meu avô e trouxe estes assim mais pequeninos, que são perfeitos para fazer saladas, fica incrível. Isto sim, meus amigos, é o luxo, é um luxo mesmo ter esta comidinha toda maravilhosa. Decidi colocar o meu chapéuzinho, não é que esteja muito sol, mas é uma daquelas coisas que eu tenho andado a adorar utilizar, portanto vou usar o meu chapéuzito e vou mesmo só o estúdio gravar porque a Inês hoje vai ter uma sessão ao final do dia no escritório. Bene, já terminei o DIY da parede, mas não sei, não sei se adoro, a Inês também está ali... Ela diz sempre isso. Sério, estou muito indecisa, eu ainda por cima como vocês sabem vim hoje de propósito aqui fazer o DIY, mas não sei, eu vou-vos mostrar porquê e porque é que eu estou na dúvida se vou publicar ou não. Hoje não estou nos meus dias, claramente. A coisa não está a correr muito bem, estou-me a sentir super mal, não sei se também ainda a continuação dos sintomas da vacina, mas até já vi um café e tudo agora, porque estou assim mesmo muito a mal, parece que demora imenso tempo a receber informação. Esta é então a visão geral do projeto. Esta parede, como vocês podem ver, tem aqui um nivelzinho de lado, ou seja, faz quase um retângulo que sai e depois acompanha este pilar que nós temos aqui em cima e surgiu a ideia, até foi a Inês que deu a ideia de fazermos aqui esta brincadeira com as ervas, porque eu inicialmente até sugeri fazermos naquela parede e depois ela disse, olha, era capaz de ficar gir com o espelho e com as letras do Good Vibes? E estes dois bloquinhos não sei se me estão a perturbar ou não. A Inês gosta de ver assim, eu também mandei fotografias ao meu grupo de amigas, elas também disseram que gostavam de ver e que nem sentiam essa falta de bloquinhos ali em baixo para finalizar a parede, mas eu não sei como é que me estou a sentir relativamente a este projeto. Não sei se vou publicar ou não, gravei, esqueci-me do meu cartão de memória em casa, a Inês ajudou-me, estava a enviar já os ficheiros por transfer, enfim, isto hoje não está muito famoso. Ora, muito bom dia, hoje é sexta-feira, a Rocha está muito animada, finalmente, mas finalmente, tomara que depois do meu almoço de hoje, que eu não fico outra vez naquela molenga, eu acho que foi mesmo da vacina, não sei explicar o que é que eu sinto, mas começo a sentir um cansaço que até a respirar quase me custa, de parecer que estou a cada passo a ficar cada vez mais cansada, o meu cérebro não acompanha, é mesmo mesmo estranho a sensação e portanto quando eu acordo eu já percebi que o que eu vou tentar mesmo é aproveitar a minha manhã ao máximo. Se vocês ouviram o aspirador, é a Lurdinhas lá atrás, que ela ajuda-nos aqui em casa uma vez por semana, portanto, ela sexta-feira vem sempre nos dar uma ajuda e estou super contente porque já consegui editar o vlog de hoje, estou mesmo, mesmo, mesmo feliz de ter conseguido pôr o turbo hoje de manhã, respondi a todos os meus emails, consegui editar o vlog já todo antes das 11 da manhã, portanto estou mega excited, eu levanto-me sempre bastante cedo, eu acho que até amanhã já estou de pé, acho que se calhar vocês não têm essa percepção nos vlogs, mas eu fico sempre super contente de conseguir finalizar várias tarefas na parte da manhã porque sim, que é quando eu sou mais produtiva. Já agora eu tenho curiosidade, vocês são mais produtivos quanto? De manhã ou à tarde ou à noite? Também que minhas pessoas são só produtivas à noite. Vamos manter o foco e fé, estou animada, daqui a pouco vou-me arranjar porque lá está, eu à uma da tarde vou estar a fazer o meu cabelito e as minhas mãozitas, portanto vou só tomar mesmo um duche e fazer uma make bem basiquinha para depois sair de casa. Acabei agora mesmo de estacionar, esta é a make de hoje, fiz sempre uma coisa mais escurinha, até coloquei aquele lápis preto como se usava imenso nos anos 2000, mas olha, hoje apeteceu-me, tinha o lápis por lá e fiz uma coisa super simples, mas o olho ficou assim mais marcado. Cheguei agora à casa e estou na minha casa bem porque aqui a luz é divina para eu vos mostrar o cabelo. Eu estou super contente com o resultado final, fizemos só o contouring porque o meu cabelo já estava um bocadinho escuro nas horas da franja e quando eu fui em junho fazer o meu loiro novamente eu tinha a franja mais curtinha, então nós não conseguimos fazer o contouring como costumamos fazer e por isso aguardei, cortei os dois dedinhos e agora sim já estou novamente iluminada no rosto e eu adorei o resultado final, elas arrasaram como sempre. E fui no cabelo, fui nas unhas, eu de verniz vermelho, eu ainda nem estou a acreditar, eu sou zero esta pessoa, mas eu adoro ver vermelho e preto, principalmente no outono e inverno, eu utilizo muito, então para mim abriu oficialmente a época do vermelho e eu amei, também fiz os meus pés que já estava a precisar, já não fazia verniz gel desde junho também, por isso soube super bem este dia de Pamperday, sinto uma outra pessoa. E aí